Se você quer saber mais sobre a Nefilengis cruentata ou a aranha gigante, fica até o final do vídeo. Essas aranhas são aracnídeos, divididos em cefalotórax e abdômen, apresentando 4 pares de patas e 2 pedipalpos. E suas quelíceras, que ela usa para se alimentar e inocular seu veneno. O veneno dessa aranha é inofensivo por ser humano, ela afeta apenas as presas que ela vai se alimentar. E nem é tão forte assim, pois não acaba nem matando sua presa, apenas paralisa ela. E como funciona a alimentação dessa aranha? Ela fica presa e assim a presa fica paralisada. E como ela vai se alimentar? Ela solta o suco gástrico pela boca, para já ir fazendo a digestão fora do corpo dela. E aí quando ela solta o suco gástrico, vai transformando a presa em um suco. E ela vai praticamente beber ela. O demorcismo sexual dessas aranhas é bem evidente. As fêmeas são bem maiores que os machos, podendo chegar até mais de 10 centímetros. Já os machos chegam no máximo aos seus 2 centímetros. E a coloração dos machos também é bem diferente. Os machos tem uma coloração avermelhada. Já as fêmeas tem a coloração meio esbranquiçada ou até preta. Diferente das triconéfilaclavips ou a aranha de teia dourada, essas aranhas gostam de viver sozinhas e não em conjunto com outras aranhas. Se alguma aranha invadir a teia dela, ela pode acabar cometendo canibalismo. Ou seja, ela acaba se alimentando dela. É quase impossível encontrar uma aranha dessa na natureza aqui no Brasil. Pois elas não são brasileiras, elas são africanas. Elas se adaptaram bem nas regiões urbanas. Ou seja, em casas e até nos centros das cidades. Mas na natureza e em árvores é bem difícil encontrar essa aranha. Pois ela não é brasileira. Em algumas regiões do Brasil, essas aranhas são conhecidas como aranhas de Petrópolis. Por quê? Porque em Petrópolis houve um surto dessas aranhas. Elas começaram a aparecer muito e acabaram virando pragas. Quem já relou na teia dessa aranha sabe que a teia é muito resistente. Ela é proporcionalmente mais forte que aço. Uma forma de identificar as aranhas marébolas ou aranha gigante é ver na teia dela. Se a teia tiver uma casinha nela, feita de teia, você pode ter quase certeza que é uma aranha marébola. Porque elas costumam fazer isso. Se tiver uma aranha dessa em sua casa, o mais recomendado é deixar ela onde está. Pois ela é um ótimo controlador de pragas e é inofensiva para o ser humano. Se você levar uma picada dessa aranha, você não precisa se preocupar. Apenas se você for alérgico. Pois vai causar apenas um pouco de inchaço no local. Mas nada de grave. E nem vai ser doloroso. Esses animais nascem com menos de um milímetro. Enquanto eles vão crescendo, eles vão pegando sua cor. Normalmente eles ficam com a cor dessa aí quando eles são filhotes. Meio esbranquiçados. E quando eles vão crescendo, eles vão ficando mais escuros ou até mais claros. Depende muito do animal. Essas aranhas não saem de suas teias. A não ser que elas precisem trocar de lugar. E são muito desengolçadas quando estão andando. A não ser que elas estejam em cima de sua teia. Não matem esses animais. É uma coisa que eu peço para vocês. Pois eles são um ótimo controlador de pragas. Ou seja, se alimentam de animais que fazem muito mal para nós seres humanos. E também porque todas as aranhas de teia aqui no Brasil que fazem teias grandes são inofensivas. E a gente não precisa se preocupar com elas. E também são ótimas controladoras de pragas, como eu já disse. Então vamos deixar esses animais viverem. No Brasil nós só temos três aranhas de interesse médico. Ou seja, que trazem realmente perigo para o ser humano. As foneutrias, que são as aranhas armadeiras. As famosas aranhas armadeiras, que são muito comuns. As loxoceles, que são as aranhas marrom, que são bem pequenas. E a gente deve tomar bastante cuidado. Elas causam bastante acidentes. E as viúvas flamenguinha, que são algumas aranhas do mesmo grupo que a lactodectus curacaviensis. Certo? E tem uma aranha extremamente rara aqui no Brasil. Que não é de interesse médico, mas já tem um óbito registrado com essa aranha. Ou seja, uma pessoa já morreu por causa da picada dela. Que é a sicários. Ou a aranha do deserto. Elas são extremamente raras. Por isso ela não é de interesse médico. Pelas pessoas não acharem ela. Mas já tem um óbito registrado. Ou seja, uma pessoa já levou a picada dessa aranha. E acabou vindo a óbito. Então galera, esse foi mais um vídeo no canal. Se você gostou, deixe seu like. E já deixe seu comentário. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Pra ficar ligado aí, quando tiver vídeo novo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.